Quem não tem coragem de pagar o preço que você paga, sempre vai tentar te desanimar. Sempre que você chegar com uma palavra de vitória, sempre que você chegar com um plano ou um projeto novo, alguém vai tentar te desmotivar. Porém, Deus manda dizer assim pra você, não dê ouvido às palavras contrárias, mas avança aí neste lugar. Porque diante daqueles que desacreditam de você e até mesmo diante daqueles que tentam te parar e até te prejudicar, Deus manda dizer que grandes projetos na tua vida ele vai desenrolar nesse lugar. Deus fala pra ti nesta hora, não dê ouvidos às palavras contrárias. Sim, porque tem gente que se frustrou e quer ver você se frustrar, se feriu e quer te ferir aí onde você está. Mas Deus manda dizer, escute a voz dele que diz que coisas tremendas por estes dias vão se realizar. Deus é contigo pra ti prosperar nos teus planos. Se você crer, confirma aí com o teu amém.